A bovinocultura em Canindé é fortíssima e quando se trata do setor pecuário, certamente logo lembramos do matadouro aqui de Canindé. Matadouro este que há dois anos atrás passou por uma reforma. No entanto, ainda utilizava de métodos antigos e nada modernos para realizar o abate dos animais que ali ficavam. Nós conversamos com o secretário de Agricultura, o senhor José Holanda, que relatou para a nossa equipe o processo de modernização que agora passa o nosso abatedouro. A data de reinauguração ainda não foi definida. No entanto, toda a reforma já foi concluída e os profissionais agora passam por um processo de capacitação para manusear os novos recursos que estão sendo encaminhados para o abatedouro de Canindé. Exato, o matadouro passou por uma reforma. Quando entrou aqui na secretaria, o secretário anterior, o João Paulo, já tinha dado início, a reforma. Hoje a reforma do matadouro está concluída. E mais, todos sabem que o abatedouro era tudo manual. Hoje a prefeita já autorizou, já foi comprado a maior parte dos equipamentos para ficar uma coisa mais modernizada no nosso abatedouro. Hoje não está sendo mais manual o abate dos animais. Então, isso facilita para os próprios trabalhadores que fazem esse serviço e também a questão de higienização da carne. Então, hoje tudo está sendo mais moderno, não tem nada mais manual. Então, a nossa próxima fase agora, para continuar com a modernização, já estamos em processo. Deus quiser, logo, logo a prefeita vai autorizar a deixar tudo o que é o nosso abatedouro. Essa modernização impacta diretamente na qualidade das carnes que ali são produzidas, correto? Exato, a qualidade. Porque a questão, antes o animal era batido no chão mesmo. Hoje não, hoje já é trepado um guincho que tem apropriado para isso. Então, isso vai melhorar na qualidade da carne. O senhor mencionou então a modernização, novos equipamentos estão chegando, novos recursos, consequentemente também os funcionários, aqueles que vão atuar no abatedouro, estão passando aí por um processo de capacitação então, né? Pronto, exato. Agora, recente, a gente levou eles para Pedra Branca, porque lá já está todo o abatedouro de lá. A gente fez esse intercâmbio com os funcionários daqui de Pedra Branca. Eles foram lá levar as experiências desde daqui e aprender com eles lá. Então, já está tudo já bem acompanhado. Todos eles já estão seguindo o equipamento normalmente, então já está tudo aqui. Ainda há uma data prevista aí para a inauguração da abatedouro, uma data possível? Na realidade, é uma reinauguração, né? Que passou por uma reforma já, me parece, há dois anos atrás e agora foi terminada. Ainda não tem uma data ainda, X ainda não, para fazer essa reinauguração. O processo de modernização, então, como o secretário ressaltou, reforça a questão da qualidade da carne que ali é produzida. Os profissionais, então, passam por este processo de capacitação. Alguns deles estiveram em Pedra Branca conhecendo ali as instalações que também serão realizadas aqui em Canindé. A data de inauguração, como ressaltamos, ainda não está definida. No entanto, a expectativa é de que ainda este ano o nosso matador, então, seja reinaugurado aqui em Canindé. As imagens são de Paulo Victor. Eu sou o João Lucas Alves, retornando para os estúdios.